A Hans K, boa noite, tem uma condição de saúde em que minhas mãos tremem um pouco, mais que o normal, gostaria de saber se entrando como turista, a imigração no aeroporto aceita laudo médico do Brasil, caso desconfie que estou nervoso? Boa pergunta, ele tem o xilique dele, ele não quer que a imigração ache que ele está nervoso, que ele não está nervoso. Não, com certeza, eu acho que ele tem que ter muita calma, e provavelmente não estará nervoso, mas ele tem a tremedeira, atribuída a condição dele, tem o laudo médico, para qualquer coisa que perguntarem, já adianta a informação, eu tenho uma condição médica, acontece isso, eu tenho os laudos aqui, e mantenha a calma, tem que te responder tudo com calma, acredito que você não vai ter problema não. Porque o pessoal da imigração é bem tranquilo, se você estiver grávida, ele não vai perguntar se você é grávida, você é gorda, eles são bem reservados, não é, doutor? Eles não são invasivos? Não, não são, é verdade, eles são, a ideia deles é estabelecer, tirar de você informações para estabelecer se o propósito da sua visita é compatível com o seu visto, se de fato você está vindo para fazer aquilo que o seu visto permite. É isso, eles estão tentando pegar o mentiroso, pegar aquela pessoa que está dizendo que está vindo passear e, na verdade, está vindo para ficar, o que não pode, e que acontece, enfim. Mas, fica calmo que vai dar certo.